No Algarve, a meia-noite também foi recebida em festa e com muita música. Foram os primeiros segundos de 2015 em Albufeira. Brindou-se à amizade, ao amor e a um novo ano que se espera sempre melhor que o anterior. Muita saúde, alegria, que seja melhor que 2015 e muita festa! Eu acho que é a melhor passagem de ano com os amigos e é loucura a série, é a melhor! Saúde, paz e amor! Não há mais nada? Não! E muito dinheiro! A esperança no novo ano é típica por estas alturas. A Praia dos Pescadores tornou-se pequena para os milhares que decidiram brindar a 2015. Brutal! Albufeira é brutal! Venham todos para Albufeira! Albufeira é melhor! Uhuuu! O que é que desejo a experiência de novo? Muita felicidade para toda a gente, para toda a gente seja feliz! Saúde, sucesso, muito trabalho, principalmente para nós jovens. E muita felicidade porque é o que nós merecemos, porque nós lutamos para isso e estudamos muito para isso. Numa festa repartida entre brindes e música, os Dama fizeram as honras da casa. E Tiago Betancur continuou a festa. Apesar do frio, o calor das emoções era evidente. Espera-se agora que 2015 continue com a mesma alegria com que começou. Neste dia de Ano Novo não há prato.